Há mais de dois anos, Rony estava numa cadeira de rodas velha. Agora, com a doação de uma nova e motorizada, ele sabe como isso melhorará o seu dia a dia. Agora eu posso sair sozinho, sem ter alguém para empurrar, aquela dificuldade, querer ir em algum lugar, não ter como, agora vai melhorar bastante. De acordo com a secretária da ADG, a cadeira motorizada foi uma doação do presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Guaxupé. Nós ficamos sabendo que o Maé tinha uma intenção de doar uma cadeira. E ele me procurou, me ligou para saber se eu tinha algum deficiente que poderia estar realmente precisando da cadeira, que ia fazer uma boa utilidade dela, que ia dar uma qualidade de vida melhor. Aí nós começamos a conversar, tudo, pusemos isso mais em várias conversas e acabou que ele trouxe uma cadeira para a gente aqui. Durante a reunião mensal da associação, o Ster aproveitou para destacar outras conquistas do grupo, como o recebimento de cinco computadores para a montagem de uma sala de informática. Esse projeto dos computadores já faz um ano e meio que a gente estava guardando de furnas e nós estávamos com o projeto junto com a pai e acabou nós ficamos sabendo que a pai tinha ganhado para a cozinha dela. Mas quando vê de uma hora para a outra, nós recebemos a notícia que nós também ia ser beneficiados com os computadores para a nossa sala de informática, que era uma coisa que a gente já queria ter feito ano passado. E a gente já queria estar dando andamento e agora apareceu. E a esperança nossa é que agora apareça alguém, mais gente para ajudar a gente a montar essa sala, que vai ter que ter uma infraestrutura, vai ter que ter professores. Mas em pontapé nós já estamos começando e a gente acredita que isso vai virar realidade. Ster destacou ainda que um projeto de incentivo ao esporte, especificamente o basquete, ganha novo impulso com a doação de bolas e uniformes. O basquete hoje a gente já está com tudo completo, a gente está aguardando só o polio esportivo se adequar com segurança lá para a gente poder estar levando o resto do material que já encontra aqui na DG, nós já levamos as cadeiras para guardar, agora está faltando só o material de treinamento, material de uniforme e começar agora a fazer a inauguração oficial, os meninos já estão todos preparando para ir treinar. Na reunião, os participantes, além de receberem as boas notícias, puderam participar de uma terapia comunitária, trabalho possibilitado pela voluntária Gisele e também por Ster, que estão participando de um curso no CIEG. A gente vai começar hoje aqui na DG a aplicar a terapia comunitária, ela tem que ser um pouquinho diferente das outras terapias devido à limitação dos meninos, né? Mas a gente está procurando mesmo para uma interação na comunidade e a terapia comunitária é importante tanto para quem está fazendo como para nós que estamos aplicando a terapia. Todas essas recentes conquistas da ADG são resultado de muito trabalho dos seus membros. É um conjunto de fatores, né? Em especial, as pessoas que estão envolvidas. As pessoas que estão aqui dentro frequentando, elas nos deixam motivados para buscar essas conquistas. Diante das conquistas, as atividades da associação continuam aceleradas, principalmente no artesanato. Continua todo vapor. Hoje nós recebemos encomenda das festas, dessas festas das igrejas. Estamos fazendo um pedido grande para a festa da Nossa Senhora Aparecida, que vai ser agora em setembro. A gente já está quase todas elas prontas, os meninos estão empenhando bastante. Obrigada. Tchau, gente.